Moshon Moshon Consegues ouvir-me? Acorda Onde? Onde é que eu estou? Foste transferido Sinclair Tenho de o avisar Não Não há tempo Basta seguires as minhas ordens e eu tiro-te daqui Eu protejo-te Só tens uma oportunidade de te tirar daqui E é esta Onde é que estás? Estou perto Ouve, não temos tempo para isto Tens de fazer o que te digo Espera Não vais conseguir dar esse salto Dá-me um segundo para aceder aos controles Pronto Podes avançar Só avivate os contenedores Tens de dar um salto em corrida para conseguires Eu desativo as câmaras ao medida que vais avançando Mas continua em frente Não consigo mantê-las desligadas por muito tempo E são drones de manutenção São inofensivos Tens sorte por estar vivo Eles esmeraram-se Veio por andadas Não as um único a tentar fugir daqui em manchão Isto aqui em baixo é um mundo diferente Os gritos que ouves Os refugiados que Vecta expulsou Estão a ser bem recebidos em casa Onde pronto pode subir-se? Espera, guarda à frente, à direita Bátula à esquerda, está livre Vai pela direita, aqui Para, tens uma patrulha à frente Esconde-me naquele contentor Espera, eu aviso-te quando puderes mexer Confia em mim, ele não te vai encontrar Agora vai Não te próximes demasiado Não estás em condições de iluminar Comando, 3-3 Prevação 7, zona 6 Preciso, orientado, zona 4 Permito Escolte-me naquele contentor ali à frente Está a sair bem, Marshall Vai, é a tua oportunidade Precisas de subir Ajudava se houvesse para onde estou a ir Estou a ajudar-te a fugir Essa é a parte que me custa acreditar Não basta matar a minha gente para te salvar, Marshall Se não acreditas nas minhas palavras Acredita nas minhas ações Tens mais 2 guardas à frente Acedia à frequência de rádio deles É dispersa, mas eu digo-te o que conseguiram ouvir É o que acontece quando fazemos trocas com terroristas Não te mexas Eu venho direito a ti Estou a ver a luz dele Não faças barulho Vamos lá, Marshall Vamos lá, Marshall Verificar a zona 4 Perdi contacto com o comasca 3-3 Estavam a investigar atividades suspeitas Avança e informa Continua Precisas de subir Se não apresentar código de automização Será desvio Marshall, vou para aí A área é demasiado perigosa Vou desligar o rádio Espera Para onde é que eu vou? Estás à escuta? Atenção a todos os guardas Um escutico vermelho No 117 Possível ou fugitivo Um escutico vermelho Um escutico vermelho Não vai sair daqui vivo Ninguém sabe Não fechas Vá-te às mãos já Tens um hábito Deve obter a ordens Nunca devia ter entregado a Massar Enquanto estiver viva Eles irão usá-la Ambos os lados Temos de avançar Se te encontram Estás morto Eles aqui têm um recolher obrigatório Precisamos de sair das ruas Não vão demorar muito tempo A perceber o que se passou Precisamos de avançar O máximo possível Antes que alguém dê o alerta Há um velho caminho De contrabandistas Que podemos usar Eu não estou Devectando-te Eu conheço Aprendi desde cedo A não fazer essa porquê Sei o que sou, Kellen E não tenho vergonha Só o meu povo É importante para mim Podias ajudar o teu povo A Vissari podia também Ela parece mais interessada na guerra A Vissari está a fazer isto Porque acha que não tem escolha Se vocês atacarem Ela não se vai render E por que o faria Estaria a defender o seu povo A sua casa Isto é tudo o que temos Tens de dizer à tua gente Para recuar Não podemos deixar Que isto aconteça outra vez, Kellen Serão os inocentes A pagar com a vida Não podemos perder tempo Vamos pôr-te em condições Estabeleci uma conexão entre ti e a rede Comsec Serás capaz de piratear autómatos E designar alvos Põe um marcador naquela grelha E vamos ver se funciona Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Atenção! Segundo o protocolo de segurança 669, a escolha obrigatória posicionada em toda a cidade. Segundo o protocolo de segurança 669, a escolha obrigatória posicionada em toda a cidade. Todos os traços serão detidos. Vervore as ruas de impiado. Atenção! Não consigo dominar o sistema. Os controles têm de ser destruídos. Tiratei uma menina-aranha. É a única forma de passar para o outro lado. Atenção! 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 Invasor 2! Daqui comando, escuto! Comando. Daqui invasor 6! Medir comunicações pro invasor 2. Enviar com os soldados! Invasor 6! Ficou-te, 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 Ficou-te! Ficou-te, Ficou-te! Ficou-te! Ficou-te, Ficou-te! Ficou-te, Ficou-te! 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 Ficou! Ficou-te! 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 Ficou-te!